Olá vocês aqui que acompanham o canal e quer aprender aqui uma magia para trazer a pessoa amada de volta. Então se você está distante da pessoa que vocês brigaram, tá? Não estão mais junto e quer fazer essa pessoa aí vim te procurar, ficar desesperado, vou te ensinar agora. Vocês vão precisar de um alho descascado, tá? Um dente de alho descascado, um papelzinho branco que você vai escrever só o nome dele uma vez. Se tiver data de nascimento, coloca lembrando, tá gente? Essa magia que você vai usar sua fé para trazer essa pessoa de volta e também se você teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Um relacionamento, se ficaram, se namoraram, aí discutiu, brigou, estão separados, é para trazer essa pessoa amada de volta, tá? Uma garrafinha vazia, pode ser uma garrafinha de água, de refrigerante, de suco, qualquer garrafinha vazia. Então aqui ó, escreveu o nome do fulano no papel com a data de nascimento, vai pegar a garrafinha vazia, vai colocar esse papel, tá bom? Sempre mentalizando essa pessoa. Vai pegar o dente de alho, vai colocar aqui e você vai sacudir essa garrafinha e vai ficar falando que o fulano de tal não tenha paz enquanto não dorme procurar. Sacuda, sacode essa garrafa e vai falando que o fulano de tal não tenha paz enquanto ele não vir me procurar. Quantas vezes você quiser, você pode falar, tá bom? E vai sacudindo, aí você vai pegar essa garrafa aqui e vai colocar no lugar onde ninguém mexa, pode ser dentro da sua casa. Lembrando, você vai usar a sua fé para fazer o fulano vir te procurar e vai deixar essa garrafa guardada. Quando essa pessoa vir te procurar, você vai pegar essa garrafa, vai deixar em uma praça, em um jardim aonde tenha, é, flor, tá bom? É, grama. Então eu recomendo você deixar em uma praça que tenha grama, árvore, flor ou em um jardim, tá? Lembrando que essa magia que você começa a fazer lá numa segunda-feira, não faça na lua minguante e tenha fé, tá? Que hoje eu já conhecei essa magia para várias pessoas e várias pessoas falaram que deu certo, que essa pessoa veio procurar mesmo. Então faça com fé que você vai conseguir trazer a pessoa amada de volta para você.